O município de Xangrande recebeu um lote de 400 doses da vacina Qdenga utilizada para a vacinação contra a dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde, o público-alvo da campanha, em duas aplicações com intervalo de três meses, será formado por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos neste primeiro momento. O cronograma de aplicação das vacinas já inicia na próxima semana, com a disponibilidade nas unidades de saúde. Iremos começar a vacinação a partir da segunda-feira, diante da nossa demanda que a gente está na campanha também da influenza. Sábado vamos ter o dia D e na segunda a gente já começa com as vacinações contra a dengue. O público-alvo, de acordo com o Ministério, vai ser liberado para crianças a partir de 10 a 14 anos de idade. Então você que tem de 10 a 14 anos de idade, é só procurar a sua unidade de saúde que vão estar disponíveis em todas elas. Para ter acesso ao imunizante, é necessário, porém, cumprir alguns requisitos, como explica a coordenadora do PNI no município. As pessoas que tiveram dengue recentemente precisam esperar seis meses para realizar essa vacinação. Então você que teve sintomas de dengue, então essas crianças que tiveram sintomas de dengue, não é agora, é o momento. Tem que esperar seis meses para depois realizar essa vacinação. Gós Supermercado. Líder absoluto em vender barato. Silas Iluminação. A iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista. Educando para a vida. A ela.